Garantir a oferta de água e reduzir riscos de cheias e também secas. Este é o objetivo do Plano Nacional de Segurança Hídrica, lançado hoje aqui em Brasília. O Plano Nacional de Segurança Hídrica vai atuar em duas frentes. Na identificação dos problemas hídricos e nos projetos de obras estruturantes, como barragens, sistemas adutores, canais e eixos de integração. A ideia é alcançar resultados duradouros para a segurança hídrica do país. O Plano vai estudar todas as intervenções, nacionalmente falando, que são necessárias para você assegurar a oferta de água para abastecimento e nos cenários críticos de 2020, as prioridades, 2035, a consolidação do ponto de vista das intervenções de infraestrutura hídrica. Há uma preocupação em discutir reservação para abastecimento, há uma preocupação para discutir redundância com infraestrutura, evitar que você fique sem um Plano B no evento climático extremo, no evento meteorológico extremo e assegurar com isso, do ponto de vista da rede de cidades no Brasil e da distribuição da nossa população, mecanismos e procedimentos que levem, assegurem o abastecimento de água para todos os brasileiros. O evento desta quarta-feira marca o início dos trabalhos do Plano, que devem ser concluídos em um prazo de dois anos. Durante o processo, serão divulgados resultados parciais e o objetivo é que os empreendimentos sejam executados por meio de parcerias entre os governos estadual e federal. O programa está projetado para que em dois anos ele seja concluído do ponto de vista do seu diagnóstico em todo o território nacional. Mas ele está previsto também e que cada uma dessas etapas, dessas áreas consideradas prioritárias, como eu mencionei, o semiárido brasileiro que será a primeira, você ter resultados mais breves.